Muito boa tarde! Estamos no Nós Jogamos Xadrez a passar o Dark Souls 3. O último episódio foi um bocadinho mal porque morri repetidamente. 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 Portanto, foi sempre mover. O que é que tu queres os embriagueiros? Hummm... Olá! Fia que eu não estava à espera. Toma! Toma! Portanto, morri muito. Perdi vinte e seis mil solos, assim, à parva. E... Vocês, basicamente, o que viram no outro episódio foi só eu a morrer. Portanto, o que vamos fazer Neste episódio é tentar fazer algum progresso. Eu já espairo assim um bocado a cabeça. Já limpei aqui a... Todo o mal... O mal ambiente que estava a ser causado por aquela... Está aqui. Que estava a ser causado por aquela... Morte toda. Isso era muito único. Sim. Sim. Eu sabia... Toma! Toma! Não consigo em nada! Não consigo em nada! Não consigo em nada! Não consigo subir os meus ataques. Ah. Mãe lá se vai a promessa de tentar fazer progresso rápido. Ao menos não foi pelo gigante, nem por aquela gorda. Não há desculpas, não há desculpas. Mas é por ele. Certo. Com o Mimic, em minhas contas, acho que está com ele. Um grande elevadorzinho. Deixa para mim. Vamos nós. Para frente é o caminho. Bora. Aplausos. 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 Perto vais. Perto de nós. Aplausos. Portanto, esta é o Mimic. E uma forma, peraí, acho que é um item. Acho que é um item. Acho que é um item, é este. Ou este. Acho que é este. Que me permite apanhar o item dele sem o matar. Vamos ver. Pode passar. Tick up item. Pensáveis. Não sou mais inteligente. Vamos lá fazer progresso. Nesta zona vou passar a frente mais rápido que não gosto dela. Que se tira. Está fora da minha health. É o cavaleiro, não é? E o cavaleiro. Mas nada a cheres. Yep, nunca volou. Morre. Sem morrer. Acreditar. Figa-me. Olha aí que galera vem aí. Ai ai ai. Nós estamos à vista. Figa-te. Sai. Eu esquivei na... Alguém no cu? Não vou conseguir perceber. Isso. Agora pisga-te. Vai 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 vai. Vai vai vai. Vai vai vai. Olha! Ah não! Não seja gracioso! Olha! O que eu fiz aqui? Isso que é super poderoso! Super Saiyan! Não! Bem-vindo! Bem-vindo! Ok! Já foste! Foste? Ok! Foi demasiado arriscado agora! Quer dizer! Tinha de matar um bocadinho mais! Quando eu tenho a 4 range data... Ah! Era para covaler! Ok! Ender! Vamos lá continuar! O que é isto? Não cabes aqui! Já foste! Aqui! E esse é o que é outro filme? Hum! Vamos tentar deste filme! Vá! Verde! 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 Não, não há altura de tratar de falar com ele, deve estar chateado para mim. Ok, onde é que estamos? Vamos aqui, ali há um gigante, um que eu não me quer meter. Ali há dois gigantes para o que eu não me quer meter. Mas a porta é atrás daquele menino. Então eu vou escalar aqui. É que eu já não tenho estas. Não tenho estas. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Será que eu consigo? Nãoíamos. Eu vou pegar o peito. Ah Ok, está abril, está abril, está abril. Nãortou muito para comprar eles. Isto é perverso, isto é perverso, isto é perverso, perverso, sai daqui, e o chute, sai daqui para fora. Vem cá, como é que eu vou? Eu levei-me daqui um bocado a cagadinha, ah não, isto é só uma varanda. Isto é só uma varanda, acho que é. Fogo, perfeito. Perfeito a vida com este. E vai. Hum, tenho que voltar para trás. Atenção aqui isto é a parte da entrada. Ui, ui, ui. Sim, tudo fácil, como é que eu foste aqui? Vou tentar, sim. Ah, sabe que eu foste aqui? Sabe que eu foste aqui? Tirem de aqui. Tirem de est-ción. Tirem de est-ción. Ok, tudo eu consigo matar. Ok, tudo eu consigo matar. Ok. Foste. Já foste. Então dá-lá este mal. Uuu, 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 uuu. Tirem de aqui, não foi? Tirem de aqui. Tirem de aqui. Tirem de aqui. Portanto. Acho que há um caminho se eu for em frente. Ela diz-me que é este o caminho que eu estou a procurar. Tirem de aqui. Tirem de aqui uma gorda para matar. Está lá o fundo. Peguei. Peguei. Então está-me a falar com isso? Ai, já foste. Tirem de aqui antes que venha mais alguém. Oh, que porta é esta? Como é que eu estou? Ah, ah. Como é que eu estou? Não sou nega para ir. Já não lembro disto. Estou com medo. Não tenho êxtase. Ah, este é porta para o Covenant. Não é? Acho que há um Covenant por aqui. Não sei se vou vir para aqui já. Não. Vamos, mas é. Primeiro abrir porta para aqui. Ficamos aqui na. A bonfire. Foi a miserável arriscar. Mas fizemos progresso. Conseguimos abrir. Um atalho. Haha. Conseguimos abrir um atalho. Muito bem. E... Foi um prazer ter-vos comido agora durante este episódio. Espero que tenham gostado. Partilhem e gostem. Se inscrevam. Façam o que quiserem. O vídeo é vosso para ver. E... Vejo-vos no próximo episódio. Até já.